A boia marca o local exato onde o helicóptero está submerso. Esse vídeo foi gravado minutos depois da queda da aeronave. Vai que caiu o helicóptero aqui de frente da minha chácara aqui agora. O povo está lá tentando resgatar, mas pelo jeito não vai tirar ninguém dentro não. Foi um estrondo e afundou de uma vez. O homem de vermelho é Genserico de Freitas Milhomens, de 34 anos, o único passageiro. Ele teve um corte profundo na cabeça e fraturou o ombro esquerdo. Genserico deve passar por uma cirurgia. O estado dele é estável. O piloto foi socorrido por populares e não precisou de atendimento médico. Testemunhas contaram que o helicóptero decolou ali daquela casa que está alugada por um grupo de turistas. A aeronave já tinha feito um voo e na segunda vez que decolou, caiu. Tudo em questão de segundos. Ele já tinha feito um voo antes e nós já tínhamos visto ele sobrevoando. Aí ele veio aqui, deixou alguns passageiros e decolou de novo. Foi nessa hora que nós vimos ele caindo. Nunca tinha visto um negócio desse ter acontecido, não. Vocês acreditavam que alguém ia sair com vida dali? Pelo jeito que foi tão rápido, foi negócio de segundo. Já bateu na água e afundou. Eu mesmo não acreditava que ia ter alguém vivo, não. Foi um milagre. Foi um milagre. Um bombeiro que estava de folga foi quem prestou os primeiros socorros às vítimas. Ele estava com a motonáutica. Rapidamente ele colocou essa motonáutica na água. E ele foi até o local do acidente, onde já estava o piloto e o passageiro fora da aeronave. Já estavam exaustos na superfície da água. E aí ele resgatou até as margens e trouxe até a nossa equipe para ser transportado à UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento aqui da cidade de Caldas Novas. E aí